Ô, Magrão, você viu que hoje lá nos seus comentários tem uma perseguidora que pediu pra você fazer uma pergunta lá pra ela? Tirar uma dúvida? Acho que é uma dúvida, se eu não me engano. É porque eu não lembro muito bem, Magrão. Eu vi de relance, mais ou menos, assim... Eu lá tentei pra ficar mexendo em festa e internet, rapaz. Eu tô numa peleja da porra carregando desde de manhã o tijolo. Tu vem pro estadio de estar respondendo o perseguidor, rapaz? Não, Magrão, mas eu tô vendo que você tá quase acabando de carregar os tijolos aí. Solta isso aí no chão. Dá uma olhada lá. Agora foi que deu a festa. Magrão, é porque é perseguidora nova, aí você tem que tratar ela bem, entendeu? Rapaz, você não tá com fuleiragem, não. Não, não tô, não, Magrão. Você pode, então? Magrão, pode entrar aí. É porque, assim, hoje de manhã eu tava lá, né, olhando os comentários, vendo as curtidas. E aí eu vi que tinha um comentário diferente lá, entendeu? E como é o nome dela? Pra procurar aqui. É, Kathleen Moraes. Kathleen Moraes? É. Moraes, Noraes, se não me engano. Alguma coisa assim. Pronto, achei aqui. Achou? Achei. É oriental essa, a febre do rato? Ah, não sei. Tem um jeito meio que de esquisita mesmo, né? Pronto. Tá dizendo aqui, Magrão, só letra, que de quatro. Mas vai ser pergunta pra ele tão simples de fazer. É, eu acho que é porque ela acha que você não tem capacidade, Magrão. Você não consegue, não. Como é que não consegue, rapaz? Magrão, é muito difícil. Oi, pra tu saber que aqui sabe, viu? Que aqui é um cabo estudado, olha. K, I, D, quatro. Como é que tu tá bom? Aê, danado. Aê. Reformula a pergunta aí de novo. Caiu o quê? Fala de novo aí. K, I, D, quatro. Isso, de? Vai. Agora foi que deu a porra mesmo. Pô, Magrão. Pelo entretenimento, Magrão. É, eu acho que ela não tem, não. Oi, eu vou dizer uma coisa pra tu. Sua quenga velha, rapaíga, sem vergonha. Rapaz, não faz isso não, que o marido... Rapaz. Deito o dedo dessa porra aí, deixa de me seguir. Que eu não quero saber do perseguidor. Quem é que vai cair de quatro? É o corno do teu marido, fela da puta. Magrão. Rapaz, tá vendo só? É assim que o Magrão trata os perseguidores dele. É assim? é assim?